What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem pra te trazer aqui o teaser trailer do filme O Rei Leão, que em inglês é The Lion King. Já deixa nos comentários pra eu saber se vocês estão gostando desses vídeos de reacts que eu estou postando aqui, de cenas de filmes, trailers, seriados, os filmes, whatever. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Isso era algo que eu usava muito nas minhas aulas presenciais. Na verdade, eu fazia reacts dentro da sala de aula, ou seja, traduzia pros alunos as frases, expressões, ensinava algumas coisas, pontuava alguns detalhes nas falas, nas legendas, que eu acho muito importante passar isso pra galera. E eu tô trazendo agora pra internet, pelo menos aqui pro meu canal, e eu quero um feedback pra ver se vocês estão gostando muito disso, certo? Eu nunca fui um Disney Freak, ou seja, um louco pela Disney. Você pode usar essa palavra freak pra dizer que alguém é louco por alguma coisa, chocolate freak, por exemplo. Mas eu gosto da forma como a Disney produz as coisas, a história, a forma como a Disney conta as histórias. Já trabalhei na Disney, você que me acompanha há mais tempo sabe disso. A forma da Disney organizar empresas, esses lances de empreendedorismo, eu gosto bastante da Disney. E vamos aqui fazer um react deste filme The Lion King, O Rei Leão. Tô muito ansioso por esse filme e acredito que você também, né? Afinal de contas, quem é que nunca se emocionou assistindo o Rei Leão? Principalmente na hora que o Mufasa morre, não é verdade? O Mufasa morre? Dei spoiler, I'm sorry. Pô, mas quem é que não sabe que o Mufasa morre, né? Pô, clássico desse. Agora vamos aqui assistir, você vai fazendo as suas anotações de palavras e expressões que eu vou explicar aí pra você. Beleza? Are you ready? Então vamos lá. Mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal, deixar já o like pra ficar feliz e ativar o bellzinho pra receber as notificações. Vamos lá então. Bem feito, hein? Tudo que a luz ataca é nosso reino. Chama atenção aí pra frase Everything the light touches is our kingdom. Ou seja, tudo que a luz toca é o nosso reino. E vocês podem ver pela palavra touches, né? O verbo na verdade é touch. E foi com ES aí, né? Por quê? Porque everything entra como it. É como se fosse... É a terceira pessoa e sempre que você usar um verbo com everything, você deve colocar na terceira pessoa. Então, everything is, everything touches, everything goes, everything... Ou seja, o tempo, o período de um rei como governante, como comandante. Porque ruler é isso, né? Alguém que comanda a parada toda. E também, ruler, significa régua. É verdade, é a mesma palavra. Olha que coisa, hein? É assim como manga. Manga pode ser a fruta ou a manga da camiseta, né? Ou mangadas em japonês. Aí tem um acento. Whatever. Vamos lá. Rises and falls like the sun. Rises and falls like the sun. Rises, ou seja, nasce, falls, cai. Ou seja, nasce, cai ou morre, né? Fazendo uma metáfora com relação ao período do rei. Começar e iniciar, assim como o sol. Porque o sol, ele nasce e ele cai. Fazendo aí uma metáfora, né? E é interessante citar também que temos terceira pessoa de novo. Rises, falls. As formas originais de cada um desses verbos é rise e fall. E aí ficou o s na terceira pessoa. Porque o período do rei como governante seria a ação, né? Isso caracteriza... Isso, essa ação. Então, isso, it rises and falls. Toda essa situação é o it. Terceira pessoa de novo. Vamos jogando o presente. Um dia, um dia. O sol vai se pôr no meu tempo aqui. Ou seja, o sol vai se pôr acabando com o meu período aqui. Com o meu tempo de governante aqui. E vai nascer com você como o novo rei. E vai nascer... O sol vai nascer, rise, com você como o novo rei. Então, a gente tem aí set e rise. Se você colocar o sol, sun, perto deles, juntar, vai ficar sunset, que é o pôr do sol. Sunrise, que é o nascer do sol. Então, tem essa pegada aí, certo? E esse, as... As the new king. É como o novo rei. Vai nascer como você. Com o novo rei, Simba. Ah, a musiquinha aí, ó. A musiquinha é um clássico, né? Essa cena também é clássica das clássicas. Quem é que nunca fez isso, né? Com o neném, o bebê recém-nascido, até com o seu cachorro, né? Eu já fiz isso com o Luigi, ó. Põe um teco aí da imagem do Luigi. Muito bem feito, hein, Disney? The Lion King do Releão. Os Loosebumps. É a Disney sendo Disney, né? Convenhando. Remember. Remember. Remember é lembre-se, né? Aliás, me fez lembrar a diferença entre o Remember e Remind. Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui em cima ou aqui na descrição, pra você ter mais detalhes dessa explicação. Vale a pena você conferir, hein? Não vou explicar aqui não, porque eu já fiz vídeo. Então, vai lá. Muito bem. Esse foi o teaser trailer do Rei Leão, The Lion King. Eu estou muito ansioso. E você? O que você aprendeu aqui hoje neste vídeo? Coloca aqui embaixo a frase, a expressão que você aprendeu. O que você achou mais curioso? Coloca aqui embaixo, eu quero saber. E também, não se esquece de deixar outras sugestões de teaser trailers, de filmes, cenas, enfim, pra eu poder analisar aqui junto com vocês e ensinar novas coisas em inglês. Isso é o mais importante. Não se esquece de me seguir lá em todas as redes sociais. Junior Silveira Oficial me segue lá no Instagram. Vamos lá, learners. Vamos lá, me segue lá. E também, deixa o seu like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Ative o bellzinho. E é isso aí. So that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. Lembrem-se, todos vocês, lembrem-se. See where we are. Bye. Yo. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to make it a life. A school that never taught ya. Dreams of my own. I've been working from home. I can do it on my own.